E aí meus amigos jogadores, trago o teste para vocês do Sudash, espero que vocês gostem, curtam, compartilhem aí que ajuda bastante o canal, fortalece o canal aí com like, lembrando vocês, fixado nos comentários, telegram do canal, conta clode do canal, desde já, muito obrigado a todos e bora para mais um teste. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 That means it's halftime, folks! Canine, do you suppose all earth creatures play games like this? Back, I say back to the drawing board for you! It's up and in for two! That's three points! What a catch! Better watch out! Three points! I'm still gonna score! Stop! No bobbling that ball, no way! Say, does this thing defense birds? Nice one, eh? I've lost the ball! There's the buzzer that this quarter is over with! What I wouldn't get for some sweet and sour upside-down cake! Let's have us a nice, clean game now! Whee! That little birdie didn't get away! All right! All right! Dunked and scored! O que é um catch! O que é que é o brain freeze! Vamos lá, tia hat! Isso vai ser uma grande ajuda! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.